Você já deve ter ouvido falar no glaucoma, nessa patologia, né? É uma patologia que muita gente assusta. É realmente uma patologia grave, porque glaucoma não é pressão alta no olho. Glaucoma é a pressão alta o suficiente para lesar o nervo. Então, aqui tem o olhinho da gente, partido ao meio, e essa pressão alta aqui vai comprimindo esse nervo. Ele tem um buraquinho dentro dele só para passar desses vasos. Olha, tá vendo? É um furinho dentro do nervo. Então, é como se você pegasse e comprimisse esse furinho e ele vai abrindo. Por isso que a gente fala, todo nervo tem o que a gente chama de escavação, que é esse furinho para passagem desses vasos. Mas, quando essa escavação está ampliada, mostra que aquela pressão para aquele paciente já pode estar alta. Qual é o problema disso? O problema é que você vai comprimindo o nervo aos poucos e vai matando essas fibras amarelas aqui, que são as fibras do próprio nervo. O que acontece se você matar as fibras do seu nervo? Perde a visão. Então, o glaucoma é uma doença grave, mas com um acompanhamento e um controle, que era a palavra que eu queria falar, mais fácil. Às vezes, chega a ser uma gota de colírio por dia. Então, vamos ficar atentos. Hoje, dia 26 de maio, é o dia nacional do enfrentamento ao glaucoma. Se você fizer o exame periódico, mesmo que você descubra que tem a glaucoma, ele tem controle. E aí, você consegue ver tudo sempre do melhor jeito possível.